Depende, velho. O cara eu acho que vai inventar. O Douglas já manda, já. Quando o cara já pegou... Porque já tem, velho. Só fica de olho, que vai dar ruim. Vai do jogo. Vai do jogo. Vamos lá, vou jogar de N. A N, ela lembra quem no A ou V? A N... Ela lembra a Nita, pô, do Brawl Stars. Lembra a Nita? Então quer dizer, a Nita lembra ela, né? A ultimate dela, ela solta um urso, igual a Nita, velho. Ah, da hora. Então a gente pode jogar com a Nita aqui, rapaziada. Ah, mano, o meu não acha, velho. Será que o meu tem que fazer alguma coisa ainda antes, velho? Vamos lá, mapa espelhado. Ah, isso que eu ia te perguntar. Como que funciona aqui as lanes espelhado, né? É. Onde tem o dragão, é onde você vai com o atirador e o suporte. Onde tem o barão, é onde você vai com o soldado lutador, normalmente top lane. O jungle faz o jungle e o mid é o mid. O mid é o mid. Você só vai lá dentro do meio, né? É, eu só vou lá dentro do meio aqui. Vamos lá. Douglas falou que é mid, eu vou no mid. Mano, o meu não acha a partida. Pô, esse mapa aqui... Ah, aqui, mano. O mapa grandão, né, velho? Aí, Douglas. Acho que a gente fazer um duo depois vai dar melhor pra achar a partida, velho. É, porque o meu não quer achar, velho. Vamos lá, rapaziada. Jogando de N. Valeu, Danilo. Obrigado pelo donate de um real aí. Tamo junto, cara. Douglas, meu Moto G Play 6 vai jogar, vai rodar? Roda, mano. Só quando sai 32 bits, né? Meu Deus do céu, cara. O cara que tá aqui no meio aqui... Tá me arrebentando, velho. Ó o cara, velho. O cara tá arrebentando, velho. Caiu contra o ProPlay, será? Não sei, velho. Eu sei que o cara tá me destruindo aqui, o maluco do meio aqui. Ele não é mago, porque ele tá me atingindo de muito longe. O mago não tem um range tão grande assim. Porque eu não consigo atingir ele, mas ele consegue me atingir. Tá, agora eu quero saber o seguinte. A Soraka, ela tá onde? Ela tá junto lá na bot lane com o atirador, fazendo certinho? Ou onde ela tá rodando o mapa? Não, ela tá lá em cima. Ela tá lá no top, lá, fazendo... Maria Louca. Eu sabia que ia dar merda essa Soraka, velho. Mas é bem-vindo ao LOLzinho, mano. É isso aí. Cara, o meu não quer achar a partida, velho. Que doideira. Deixa eu limpar esses... Tinha que ter um negócio aqui pra recuperar a vida, não tem, né? Tem que voltar pra... Tem que voltar pra base. Pra comprar item também, você tem que voltar pra base. Putz, é mesmo por isso que eu não compro item, velho. Aí, ó lá, ó lá. Tem que voltar pra base, né, velho? Ó lá, matei o cara, tá vendo? É, eu tenho que ficar voltando pra base. Você não tá jogando contra a bot, não? Não, os caras aqui não. Ó lá, 60 frames, rapaziada. Vou voltar pra base, lá, recuperar um pouco de vida. Ah, cara, tem que... Por isso que eu tava vendo, boa, boa. Tem que voltar pra base pra comprar o item, aí... É. Aí, ficou cansado. Cara, eu não acho nada aqui de partida, velho. Meu Deus. Vamos lá. Dá dois minutos, ela passa. Pô, 2.800 pessoas na live aí, mano. Rapaziada, tá chegando, cara. Tá com quantas pessoas aí? Tá com 10 mil já? Mano, deixa eu tentar aqui. Hein, Douglas? Tá com umas 10 mil pessoas GIA? Tava com 10 mil, agora tá com 7, cara. Eu vou... Eu vou tentar jogar uma aqui só contra... Co-op, contra... É, porque a molecada quer ver gameplay, né? Lobby gameplay embaçada, né, velho? Eu já volto aí, Vinho. Vou montar aqui o meu discórdio. Não, pode ficar tranquilo. Vai lá, vai lá. Mandar o meu ursão aqui, ó. Sai daqui, fia. Ih, morri. Você foi abatido. Rapaziada, aqui o negócio... O que que acontece, rapaziada? É... Aqui eu posso comprar agora, que eu tô de base. Tô de base. Eu não manjo nada de LOL. Nada dos personagens. Eu manjo um pouco de MOBA, por conta que eu joguei um pouco de Arena of Valor. Tá ligado? Então eu tenho que aprender tudo. Então você tá chegando aí, tá esperando gameplays de alto nível. Eu tô testando os personagens. Tem uns personagens que são melhores que os outros. A partida que eu fiz passada foi destruição, brother. Destruição. Monodedo de atirador. Aí você já viu como é que é. Vamos limpar... Ah, amigão. Pera aí. Ah, não. Isso aqui... Isso aqui era um brother, velho. Ó, opa. E aí, fia? Vem aqui pra você ver. Eu não consigo atingir nela. Ainda quase foi. Quase foi. Quase foi. Fica aí pra você ver. Você não morre. Vai, vai confiando. Vai confiando aí que você... Eita, preula. Hum, tomei, cara. Nossa, ela com quase nada de vida, velho. Deixa eu ver. Você pode usar esses pings pra comunicar. A gente pode comunicar com os caras. Posso ver o mapa aqui. Mas isso aqui a gente vai vendo com o tempo, cara. Eu só quero entender um pouco desses personagens aqui, rapaziada. E já olho os comentários de vocês. Termino a partida. Olho todos os comentários. Tamo junto. Muito obrigado pela participação de vocês aí. E vambora. Tô jogando de N. Sai da minha torre. Sai da minha torre. Sai daqui. Sai daqui. Ah, não. Vem aqui, fia. Toma. Que isso? Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Que você tá fugindo. Não consigo te acertar. Ah, ó, ó. Vem ursão. Vai lá. Mais um ursão ali. Hum, tomei. Boa, vou pegar ainda. Vou pegar, vou pegar. Peguei aqui. Não, ó. Quem pegou foi a Minazinha. Beleza. Beleza, tranquilo. Por que não dá pra instalar? Rapaziada, vamos lá. Vamos de novo aqui. O pessoal que chegou aí. O que que acontece, rapaziada? O jogo tá em teste. Tá em teste. Então somente alguns selecionados que conseguem testar o jogo. Nesses três primeiros dias, a partir de hoje, até domingo, bem limitado. Poucas pessoas vão conseguir testar. Então você tem que fazer o pré-registro na Google Play. O link tá aqui na descrição, aqui abaixo. Você faz lá o pré-registro pra você conseguir jogar. Isso não. Pra você conseguir jogar não. Pra você ter a sorte, pra você ter a possibilidade de ser ali sorteado aleatoriamente pra você jogar, mano. Entende? Me ajuda aqui, time. Me ajuda aqui, time. Me ajuda aqui, time. Deixa eu me matar não, time. Boa, boa, boa. Pelo menos foi pra cima ali. Fez o jungle. Beleza. Ah lá. Beleza, beleza. Deixa eu comprar aqui. Oh, botas. Botas eu não comprei. Tem que ficar voltando pra base, cara. Eu não costumo voltar muito pra base, não. Ali. Não, o cara tá de base, não. Vambora. Eu tenho que defender. Cadê meus minhãozinhos aqui? Calma, calma, calma. Meu Deus do céu, velho. Acertou do outro lado do mundo. Calma, brotherzão. Dificinho jogar com essa N aqui, rapaziada. Não é fácil não, hein. Ó lá. Vou ter que ir de base ali, senão... Ó, ela ajudou aqui, mano. Boa, boa. Iniminado. Me defenda, me defenda o céu. Já tô com outro céu aqui. Tem que ir de base. Beleza. Tomar cuidado. Deixa eu voltar aqui. Acho que demora mais ou... Ah, não. Dá pra ir aqui. Deixa eu ver aqui. A ult da N volta muito rápido. Tenta tirar vantagem disso. Valeu. Valeu, Orfeu. Obrigado, mano. Obrigado. O que vocês estão achando do jogo, rapaziada? Aqui eu vou ter que aprender as paradas. Como eu disse pra quem já chegou aqui na live há algum tempo, eu não tenho experiência com LOL, mano. Nem conheço nem os personagens, velho. Então, já sabe, né? Daquele jeito. A gente consegue avançar aqui. Ó, os caras tão indo bem. Tomar cuidado aqui pra não... Ó, a tiradora veio pro midzão aqui, ó. Ó lá. Aí ela consegue... Aqui é difícil, velho. Esperar um pouco aqui. Boa. Beleza. Defendemos aqui. Nessa aqui foi embaçada, cara. A outra partida eu peguei... Acho que 9-0. 10-0. Um negócio assim. Ah, não. Se a gente consegue avançar aqui e levar uns... Uns minionsinhos mais pra cima aqui dessa... Desse mid, né? Ó, tem um botão pra acertar a torre aqui, ó. Só não posso ser gancado aqui. Opa. Tomar cuidado. Sai, ô. Coloca o ursão ali, ó. Deixa eu sair daqui. Defender. A gente ainda vai vencer aqui, mano. Mesmo jogando... Jogando o fino do mal. Eu já olho os comentários de vocês aí. Pessoal que quer testar, tem que fazer o registro na Google Play. Faz o pré-registro. Ai, caraca. Hum... O cara desapareceu ali. Eu não sei nem o que aconteceu, cara. Upa Ultimate. É, eu tô esquecendo de upar as paradas aqui mesmo, rapaziada. É porque ficou... Não sei se vocês jogaram o AOV, mano. Mas é muito botão, velho. Muito botão aqui. Depois eu tenho que ver essa parada das runas aqui. Ó lá, os caras estão atacando. Opa. Aí tem que upar esse segundo também aqui. Pra que servem essas paradas aqui, rapaziada? Essas plantinhas aqui. Ei, ei. Os caras estão pesados, mano. Rei de pesado aqui em cima, velho. Nossa, ursão. Ele vai, vai que vai, né, rapaziada? A equipe inimiga avançou no dragão. Essa botinha faz ela andar mais rápido? Aí vocês vão me dando dicas aí, rapaziada. Deixa eu voltar pro meu mid aqui. Tentar limpar esses... Esses minions aqui. Só não ser gancado. Ô, gord... Nossa, o que é isso, rapaz? Nossa, muito longe o cara me atacou, mano. Deixa eu voltar de base aqui, enquanto eu vou voltando de base. Não, não dá pra voltar de base, não. Deixa eu ver aqui. Ah... É, então, tô tentando... Vou voltar... Meu Deus! Agora eu tomei. Eu ia voltar ali, mas... Não deu, mano. Vocês viram que eu ia voltar? Pra curar. Deus do céu, mano. É porque assim, ó... A primeira partida eu joguei com a Ashe, que é a atiradora, né? É mais fácil de jogar, né? Não tem muito segredo. Você tem um ataque que tem uma longa distância. Agora, com mid, você tem que entender muito a mecânica do personagem, né? Tem que entender também aqui, em comprar esses itens, né? Que eu... Nossa, demora muito pra voltar, cara. É, a gente vai perder essa partida, rapaziada. Nossa! Deixa eu me defender aqui. Ó, os caras mandam muito bem aqui, ó, cara. Cura, cura. Ai! Deixa eu voltar pra curar. Deixa eu ver vocês aqui. Nossa! Tá aparecendo um monte de comentário aqui, mano. De... De árabe. Inclusive, deixa eu tirar aqui. O fã do Fer. Mano, para de mandar esses comentários aí em árabe, véi. Que aí não dá, né? Deixa eu ver aqui, ó. Vou ocultar o usuário aí. Vamos conversar no português, né? Aqui embaixo. Caraca, velho. Caraca, velho. Caraca, velho. O ursão aqui. O ursão aqui. O ursão aqui, depois que eu jogo um... Ele tá aqui, né? Depois que eu jogo um... Se eu jogar o outro... Essa parada que tá mostrando aqui, eu não posso utilizar ali de novo, né? Eita, eita. Hum... Mano, difícil jogar com essa menininha aqui. Tem que entender. Joga de looks. Qual o personagem mais fácil de jogar, mano? Vamos jogando os mais fáceis aos mais difíceis, mano. O pessoal que tá falando, sabe jogar. Eu já falei, mano. Se você tá seguindo a live aí desde o começo, você sabe o que eu tô falando, cara. Eu não conheço o jogo. Fui convidado a testar. E estou testando aqui pra gente entender, né? Se você já joga LOL há 10 anos, você manda de tudo, cara. Eu não mando. A gente tá aí, mano. Tem que entender um pouco do jogo, né? Eu sei que personagens fáceis de jogar são personagens atiradores. É bem fácil de jogar. Eu joguei a primeira partida, 10 killzinhos. Nenhuma... Ah, aprenda mais tarde. Tutorial na mira. Não, isso aqui eu já sei. Não, pô. Não quero tutorial, não. Aprenda mais tarde.